O Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia e mais 11 pessoas. Na primeira sessão, feita por videoconferência, a Corte Especial do STJ analisou denúncia do Ministério Público Federal contra desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça baiano, além de outras pessoas, entre empresários, advogados e servidores públicos. Eles foram investigados na Operação Faroeste, que apurou o esquema de venda de decisões judiciais para favorecer grilagem de terras no oeste da Bahia. De acordo com a denúncia, os crimes envolveram mais de 800 mil hectares e valores bilionários. O relator, ministro Og Fernandes, destacou que existem evidências, como várias ligações entre juízes responsáveis pelo esquema e escritórios de advocacia, especialmente próximo à data de várias decisões judiciais. Afirmou ainda que há indícios concretos de formação da organização criminosa, com a divisão de tarefas e de hierarquia dentro do esquema. O colegiado confirmou a decisão de afastamento dos magistrados pelo prazo de um ano, contado a partir de fevereiro. Mas a situação das prisões preventivas ainda vai ser analisada quando forem apresentados os recursos contra as decisões monocráticas que negaram a concessão de prisão domiciliar. E aí E aí E aí E aí E aí